Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso Encontro com Jesus. Hoje, vamos trabalhar o desapego. Muitas vezes nós passamos por relacionamentos que acabaram terminando. As pessoas se foram, mas ainda permanecem em nosso campo emocional. Permanecem como formas de pensamentos, emoções, lembranças que nos ferem a alma. Hoje, vamos pedir a Jesus que nos abençoe e que auxilie você a libertar-se de todo e qualquer constrangimento energético, todo e qualquer apego a irmãos que já passaram, irmãos com os quais você não tem mais um relacionamento afetivo, porém que deixaram marcas de dor em seu coração. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e relaxe, solte. Agora, vamos buscar o pastor das nossas almas, o Senhor que diante de Deus se responsabilizou por você. Sim, Jesus de Nazaré. Nós podemos encontrar o Mestre num local deserto, um lugar onde ele está em oração, aguardando a sua presença. Você pode chegar de mansinho, ver Jesus limbado de luz, em prece e sentar-se ao lado do Senhor. Mestre, aos poucos, docemente, vai abrindo os olhos e coloca os seus olhos sobre os seus. Sorri e você pode até mesmo bugar o Senhor, que você consiga retirar do seu peito toda a energia de dor, todo o sofrimento, as mágoas, os ressentimentos de antigas relações. Ah, o Senhor sorri para você, abraça você e coloca a sua mão, nimbada de luz, sobre o seu tórax. Raios safirinos começam a brotar das mãos de Jesus, que penetram, penetram pelos seus poros, trazendo uma infinita tranquilidade. O Senhor vai, com a sua energia amorosa, neutralizar as mágoas, neutralizar os ressentimentos, neutralizar as aflições do passado, que ainda possam estar habitando no seu peito. Tudo o que não é divino se desfaz e você começa a perceber-se leve, totalmente bem disposto, bem disposta, amparado, amparada por Jesus. Energias de harmonia, de equilíbrio e de paz invadem sua alma. Você já pode, neste momento sagrado, agradecer ao Senhor e, ao lado dEle, vamos orar. Vamos pedir agora por todos os que sofrem, por todos os que na Terra estão se preparando para partirem para a pátria espiritual. Oramos igualmente por aqueles que chegam. Pedimos por todos os que estejam com a Covid-19, pedimos por todos aqueles que possam estar sentindo dores físicas, dores morais, estejam com depressão, que tenham dificuldades econômicas, estejam desempregados. Todos, enfim, que possam estar passando por dificuldades, que sejam, neste momento, cuidados, abençoados, abençoados pelo Cristo, através de suas falanges de amor. Graças a Deus! Inspire fundo ao expirar, retorne com a consciência para o seu corpo.